E aí galera, impressões sobre o novo XTR 12 velocidades, lançamento mundial, tem as opções 10-51 para usar com uma coroa única e o 10-45 para usar com a dupla que é 28-38 coroa ou coroinha. Vou mostrar para vocês aqui essa visão, tá aí ó, K7 totalmente inovado, um freehub silence que não faz barulho quando você para de pedalar, indexação maluca que faz a troca de marchas ficar mais precisa, mais rápida e sem tranco e as opções ó, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 33, 39, 45, 51 para duas velocidades. O freio também ganhou 4 pistões, está aí ó, pé de vela maluco, brilhoso, bonitão, design arrojado, tem a opção agora também das coroas para 38 dentes também. O câmbio traseiro, fenomenal, design maluco, roldana diferenciada e o K7 ó, você pode reparar de perto ó, esses frisos que tem aí nos dentes ó, são as indexações que fazem trocar mais rapidamente as marchas. O Rapid Fire também ganhou uma novidade, trocador do lado esquerdo, troca a coroa, ele só tem um gatilho, só tem um gatilho, o mesmo dedão que passa para a coroinha, passa para o coroão também. Eu andei e pude sentir realmente uma precisão na troca de marcha, uma leveza no toque, que é impressionante para um câmbio XR de alta performance, geralmente são mais duas. Na subida, quando está com muita pressão no pé de vela, muita força, em rock garden, em drop agressivo e top também, eu senti que você troca a marcha e não dá nem barulho lá atrás. Você aperta e ele já passa tipo plug and play, não sei como é o nome que a Shimano deve dar para isso, mas é um diferencial realmente malucaço. E o sistema de indexação novo faz a troca de marcha ficar muito silenciosa, precisa e mesmo sob situações de extrema força e explosão, a troca é rápida, em pé, pedalando em pé, apertando o gatilho e trocava. Impressionante também o câmbio dianteiro, que faz essa mesma coisa. Quando você está na 28 e quer jogar para 38 fazendo força, esprintando, é imediato, já vai. E já vai. Então eu achei muito top, eu andei nas duas versões, na 1.12 que é 10.51 e andei também na 2.12 que é 28.38 na frente e atrás 10.45. Então uma variação perfeita aí com a novidade da Shimano, que ainda tem mais coisa para lançar aí em breve. Não muito longe vai sair também, claro, eles devem lançar o eletrônico, eu ainda não tenho plena certeza, mas é fato que vai ter isso. Fica aí o design maluco para vocês, lançamento maluco, sem fingimento. Depois eu vou postar o vídeo também que eu fiz andando na barra, que é um vídeo amador, que eu fiz com o meu próprio celular, mas vai dar para vocês terem uma noção sobre isso aí. Vamos encerrar o vídeo maluco com esse tacetão maluco aí que ficou realmente diferenciado. Titânio, alumínio e aço. Sem fingimento, hein? Bora treinar que está todo mundo treinando. Shimano, muito obrigado por tudo aí mais uma vez. A Nondeia, galera que acredita no meu trabalho e na minha brutalidade compartilhar. Obrigado. Obrigado.